E com a mínima de 10 graus, damos início a mais uma semana em Três Lagoas, gente. Pois é, céu aberto, dia ensolarado e a umidade relativa do ar chega a 73%. E hoje os termômetros não tendem a subir muito por aqui não, viu gente? A máxima nesta segunda-feira será de 24 graus, geladinha, né? Vamos dar um pulinho lá fora para saber como que está o tempo neste exato momento aqui na capital da celulose. Olha só, tempo aberto por aqui, né? Olha direto do centro de Três Lagoas, que casal de arara maravilhoso. Esse nosso cinegrafista é muito bom, né? Um abraço para você, viu Max? E olha só, gente, tempo aberto, não tem nenhuma nuvem no céu, né? Manhã gelada em Três Lagoas e essa é a previsão do tempo para essa semana, viu? Essa semana, nas principais cidades da Costa Leste, não tem previsão de chuva. A semana começa com temperaturas baixas, mas no decorrer do dia tendem a aumentar. Então vamos saber como que fica a previsão para amanhã aqui em Três Lagoas e nas principais cidades da Costa Leste. Começando então pela nossa cidade, mínima de 11 graus e máxima de 26 graus. Brasilândia, a mínima por lá é 10 graus e a máxima de 25 graus. Em Água Clara, mínima de 10 graus e máxima de 26 graus. Vamos saber em Aparecida do Tabuado, olha só, mínima por lá de 13 graus, máxima de 27. Paranaíba, mínima de 10 graus, máxima de 24. E Inocência, mínima de 12, máxima de 17 graus. Então, bem gelado, né gente? Bem gelado aí essa semana, então as temperaturas não ultrapassam o que vocês estão vendo aí. Não tem previsão de chuva para essa semana, mas chega uma frente fria na próxima semana, viu Israel?